Olá galera, estamos de volta aqui diretamente do bairro de Itapuã, mais precisamente da sereia de Itapuã. Como vocês podem ver, o invencível, o imbatível, o homem, o destemido que não tem medo de nada. O careca do café de Itapuã, do grupo do WhatsApp Ser Bahia é diferente. Quem não conhece esse homem não conhece o Salvador. O careca do café do grupo do WhatsApp Ser Bahia é diferente. Como vocês podem ver, ele passou um ano e dois meses, devido a pandemia, é claro, tinha que se isolar. E agora ele está de volta com o café melhor da Bahia, o café mais gostoso de Salvador. Quando quiser tomar o seu café quentinho, o seu Nescau, o seu chá, procure ele, o careca do café. É o melhor café da cidade de Salvador. Não esquecendo também de mandar o meu abraço para o meu amigo Rodrigo, com a sua lojinha de acessórios para celulares em frente ao bom preço. Meu amigo Marconi, no Bradesco, da Avenida Torival Caíme. Esse vídeo, ele tem uma informação de Ju Estúdio. A fórmula da beleza. Localizado na rua Manuel Esteves, número 21, é telefone 82437244, quilômetro 17, Itapuã, Salvador, Bahia. Não esquecendo também de mandar o meu abraço para o meu amigo Fábio Cedês, aí na cidade de Feira de Santana, LS Modas, Vitines, Dona Lilia. Isaías, meu amigo aí, o dono da loja Legalize Modas. Não esquecendo também de mandar o meu abraço para o meu amigo Cacau, aí no bairro de Paripe. Como vocês podem ver, o meu amigo Careca do Café de Itapuã do Grupo Cedês. Bahia Diferente está de volta. Valeu, meu amigo. Fui!